Vê de novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui analisar alguns vídeos, analisar algumas indicações que eu já dei aqui pra vocês. Eu tenho mais ou menos aí uns 3 anos de canal, eu acho que vão fazer 3 anos. Estamos em 2019, comecei em 2016, então pelos meus cálculos que não são tão bons assim de matemática, temos 3 anos de canal. E eu vim aqui rever alguns vídeos meus antigos, mas não no sentido de rever, de me olhar, porque a gente vai ignorar essa parte que temos um pouco de vergonha nesse momento. Mas eu vim aqui ver se alguns produtos que eu considerava maravilhosos e que eu indicava aqui pra vocês, que eu achava que eram incríveis, ainda são incríveis pra mim. Mas antes de começar a assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre ver todas as novidades que tem por aqui. Quem sabe a gente não chega em 40 mil inscritos logo, não é mesmo? Então compartilha esse canal com suas amigas também, que é super importante. E deixe seu like aqui pra mim se você gosta desse vídeo que eu posso fazer mais vezes aqui no canal. E bora lá começar! Vou clicar nesse aqui que são produtos caros que valem a pena. Inclusive quero recriar esse vídeo e vamos ver aqui o que que tem nesse vídeo, quais são os produtos que eu indiquei. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super legal que eu tive essa ideia. Eu já gravei aqui vídeo de produtos baratinhos que eu amo, vou deixar aqui em cima pra vocês, caso vocês ainda não tenham visto. Mas eu já vim gravar aqui na imagem, né? Vou começar assim na ordem, primer. Esse aqui é o The Poterfessional, The Benefit. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer esse primer. Gente, quem já viu o vídeo aqui no canal de eu falando que eu não gosto desse primer? Tem um vídeo aqui, eu não sei qual foi, eu acho que foi coisas que eu não gosto mais, exatamente por isso. Não acho que o The Poterfessional segura a maquiagem, eu acho que ele faz super o papel de cobrir os poros, isso é realmente, ele é muito bom nisso. Mas hoje em dia não é um primer assim que eu procure usar, sabe? Não é a coisa mais específica que eu procuro num primer, sabe? Hoje em dia eu prefiro primeres que durem a maquiagem do que tampa e poro. Então realmente não é um primer favorito. E eu não me indicaria como um produto que vale a pena, assim. Vale a pena se você tiver muitos poros, mas no caso não é um dos meus produtos favoritos. Mas antes de eu comprar ele eu ficava pensando assim, será que vale a pena mesmo? E aí eu fui na loja, né, se forrar, testar e tipo, passei no meu rosto e falei, não, vale a pena. E depois de um ano já usando ele, eu penso, vale a pena. Essa embalagem aqui no Brasil custa uns 50 reais. Segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa base aqui, ela é da Yves Saint Laurent. Ela é a Letente Credible, talvez seja assim. A minha é na cor BR20, então ia seja esse também. Não sei nada do vídeo, né? Mas gente, essa base é a Letente... Eu também não sei o nome dela até hoje, inclusive eu não tenho mais essa base. Porque eu não gosto. Depois de um tempo eu passei a não gostar, eu passei a detestar essa base. Usava ela, se eu não me engano, pra ir pra faculdade às vezes. Mas assim, ela quebrou a tampa. Então assim, é uma base super, super, super cara que a Yves Saint Laurent quebrou a tampa. E eu não conseguia usar, não conseguia transportar ela. E ao mesmo tempo, como ela ficava aberta, eu fiquei com medo dela dar algum tipo de bactéria, alguma coisa assim. Então eu acabei me desfazendo de jogar fora. Não consegui nem dar pra ninguém, porque a tampa realmente quebrou. E tava dando esses problemas. Então assim, não é uma base que eu gosto, não é uma base que eu indico. E ele é muito, muito, muito caro. Esse aqui é um pó da Chanel. Ele é o Vita Luiê Eclete. Eu tenho ele há, tipo, 3 anos ou mais. E ele tá começando a aparecer o fundinho. Agora, eu uso esse... Eu uso esse pó pra não contar meus erros. Enfim, não é pra eu ver meus erros de edição, nem meus erros falando. Só que, gente, eu amo esse pó. O meu item favorito, talvez, assim, de maquiagem. Que dor falar isso, né? Que ousadia. Mas, sabe aquele item que você lembra onde você comprou? Por que você comprou? Era o meu sonho ter alguma coisa da Chanel. Também foi a única coisa da Chanel que eu consegui ter na vida ainda. Ainda, porque tem uns futuros planos de ter várias coisas da Chanel. Eu amo esse pó. Eu acho que ele é muito bom. Eu tenho ele realmente há muito tempo. Ainda continuo tendo ele. E ele tem um tom, assim, um pouquinho mais escuro que a minha pele. Mas é muito bom com as bases, assim, que são bem brancas. Então ele ajuda a dar uma... Minha voz tá péssima, porque eu engasguei. Ele é incrível. Ele dura a maquiagem. Ele realmente faz a maquiagem durar. Ele fixa a maquiagem e deixa ela mate, assim, por bastante tempo. Eu amo esse pó. É um pó que eu realmente indicaria, que eu realmente indico. E que arrasei na dica. Tem um vídeo aqui que eu indiquei num outro vídeo. Aí eu cliquei aqui pra ver. Que chama Top 5 Produtos Nacionais Favoritos. Tem 295 visualizações só. E é de 13 de maio de 2016. Vamos ver o que eu indiquei nesse vídeo. É o da Make B, da Boticário. Eu vou deixar a fotinha aqui em cima pra vocês verem. Eu sou completamente apaixonada por ele. Ele é um óleo bifásico. Então ele tira toda a maquiagem, inclusive. Ah, eu tô falando nesse vídeo, né? Gente, eu tô falando aqui do óleo bifásico da Make B. Eu nem sei se existe ainda esse produto. Mas ele era realmente muito bom. Porque ele era um óleo de maquiagem bifásico. Que tirava a maquiagem, assim, super fácil. Sabe aquela coisa que você passa, assim, não precisa fazer nada demais pra tirar a maquiagem? Era exatamente isso. E eu amava esse produto real, assim. Era o meu produto favorito nacional. Muito, muito, muito bom. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é um que eu já falei aqui. Eu mostrei quando eu comprei. E apareceu também no meu vídeo de favoritos do mês de abril. E eu não podia deixar de falar dele aqui. Eu comprei esse rímel, assim, pro dia a dia. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu não falei qual era o rímel, né? Ótima, youtuber. Tudo bem, vocês já estavam começando. Mas é o rímel da, quem diz, Berenice. Eu acho que o nome é Máscara Divina. É aquela máscara rosinha que eles têm. E é realmente muito bom. É muito bom, sério. É muito bom esse rímel. Tem um tempão que eu não tenho ele, mas... Adorei, bebê. Adorei, de verdade. Ai, vamos pra próxima. Eu já... Já deu spoiler aqui. Já vi minha animação. Que eu sei que eu gosto disso. Eu mostrei ele pra vocês. Que é esse quarteto de sombras da Dylos. A Dylos é uma marca ótima. Eu adoro os batons. E eu tô completamente apaixonada nesse quarteto. Ele vem com uma sombra fixadora. Pra não deixar a sobrancelha saindo do lugar, sabe? É uma iluminadora pra baixo da sobrancelha. Gente, esse quarteto da Dylos é muito bom. Inclusive, teve um dia desses aí que eu comentei com uma leitora que veio perguntar. Qual paleta de sombras era boa? E duas que eu indico, assim, de olhos fechados, que eu adoro. É da Dylos e a outra é da quem diz, Berenice. Então é muito legal rever, porque eu realmente amava esse quarteto de sombras da Dylos. O meu acabou e eu nunca mais recomprei. Mas é super baratinho e é muito bom também. Vamos ver produtos de beleza até 30 reais. Vamos ver o que eu indiquei. No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês vários produtivos até 30 reais. Surpreendida quando eu vi que o preço desse Dry Shampoo aqui da Lynn Stafford era R$29,90. Eu anotei até aqui num caderninho pra mostrar pra vocês quanto é o preço das coisas, né? Ele tem 150ml, ele é assim, ó, um pouquinho maior que a minha mão. E ele tem uma qualidade super incrível. Olha, eu não sabia que o preço desse shampoo era R$29,90. Achei que ele fosse muito mais caro. Até eu voltei a me surpreender. Mas eu realmente ainda uso muito esse Dry Shampoo. É o shampoo a seco, assim, que eu mais uso. Tem outros também que eu gosto bastante, mas esse aqui eu também gosto bastante de usar. E é o que eu mais uso, assim, no dia a dia. Arrasei. Estou gostando de ter indicado coisas. Próxima coisa é essa esponjinha aqui. Essa aqui era de Beauty Box. Gente, eu amo essa esponjinha. Tipo, terapia quando você tá irritada, que você aperta aqui. Mentira. Mas tá vendo que a minha tá toda acabada e eu já tenho outra ali pra repor no lugar. Porque eu adoro essa esponjinha. Ai, eu tô com saudade desse cenário, gente. Eu adorava esse cenário. E a luz também era super boa. Mas temos que falar da esponjinha, né? E assim, não é a esponjinha que eu mais gosto atualmente. Eu amo e a que eu mais gosto é da Mari Saad. Tô quase comprando outra porque a minha já tá, assim, meio capenga de tanto que eu uso. Sério, eu uso todos os dias. Eu uso pra passar base. Eu uso pra passar corretivo. E eu amo. Então a esponjinha que eu indicaria aqui seria a esponjinha da Mari Saad. E não seria mais essa da Beauty Box. E hoje em dia eu acho ela mais dura do que a da Mari Saad. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram de se divertir aí acompanhando coisas que eu indiquei, que eu não indiquei. É lógico que a gente vai mudando. A gente vai amadurecendo. Vai gostando mais de umas coisas. Se descobrindo em umas coisas e, né, se conhecendo ou se transformando mesmo. Isso é muito legal de ver, de acompanhar. E eu quero saber de vocês, novas ou antigas aqui no canal, o que você já comprou que eu indiquei aqui. Se você continua gostando ou alguma coisa que você indicava muito pra alguém. Que hoje em dia você talvez não goste tanto mais. Me contem em baixo de comentários que eu vou amar ver. Não esquece também de deixar o seu like pra mim se você gostou desse vídeo. E de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. E a gente se vê no próximo vídeo.